A pergunta agora que se impõe é, o que é que nós devemos responder? O que é que nós devemos dizer? Uma resposta àquilo que é perguntado, simplesmente? Desenvolver mais? Depende de alguma coisa, de algum fator? Claro, a idade da criança, não é? Para já, se a criança faz uma pergunta, ela tem que ter uma resposta. E os pais não devem ignorar. Às vezes o que o pai ou a mãe faz é, ah, faz de conta que eu não ouvi. Ah, o que é que ele está a dizer? Ficam em pânico, não é? E acabam por fazer de conta, ou então dizem, agora não tenho tempo, ou vai perguntar ao teu pai, principalmente se as meninas têm perguntas que possam dizer alguma coisa mais ao feminino, os pais que analisam para as mães, pronto. E deveria ser assim? Não, porque às vezes há homens que estão à vontade para falar, por exemplo, sobre menstruação e há mulheres que não estão à vontade para falar sobre isso. Portanto, achar que existem temas para as mulheres falarem ou as mães e temas para os pais é um estereótipo, não é? E eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi o pai que lhe explicou como é que se colocava um tampão porque a mãe disse, ah, é melhor ser o teu pai explicar isso. E ela pensou, mas a mãe não tem o privo. Mas ela não estava à vontade. E não há problema nenhum dos pais também fazerem essa análise. Ver quem é que tem essa sensibilidade. Exatamente. E quem é que está à vontade para falar sobre as coisas. E calculo que na sua experiência deve ter muitos testemunhos, muitas experiências também à sua volta e não sei como é que as arruma. É por idades, então? As dúvidas? Sim, acho que a questão da idade é muito importante porque depois eu não posso dar informação excessiva se a criança não tem capacidade para compreender. Porque às vezes os pais dizem, ah, é porque se eu digo determinadas coisas, a criança pode ficar traumatizada. Não, a criança não fica traumatizada. E por chamar as coisas pelos nomes? Exato. Existe uma adota muito popular que tem a ver com... A criança chega à casa e pergunta aos pais o que é que é sexo. E o pai está ali, não sei quanto tempo, a explicar. E a criança diz, mas eu só quero saber onde é que põe a cozinha, masculino ou feminino. E então é um bocadinho esta metáfora. Nós não devemos também dar demasiada explicação. Temos que perceber o que é que a criança sabe e depois adequar a resposta àquilo que ela quer saber. Isso é muito importante. Aquela resposta que muitas vezes ouvimos que é, ah, isso não é para a tua idade, ou ainda não tens idade para perceber isto. Não dá uma resposta à criança, verdade? Claro que não. Isso não dá uma resposta à criança. E muitas das vezes as crianças chegam a casa com coisas que ouviram lá fora. E os pais ficam horrorizados. Tipo, onde é que ouviste isso? E isso vai logo castrar a oportunidade que eles têm de perceber qual foi o contexto onde aquilo foi ouvido ou visto. E é muito importante que os pais passem logo para a criança para tentar perceber o que é que elas sabem sobre aquilo. E depois, a partir daí, montar a resposta. Dê-me um exemplo prático. Uma criança que chega à casa e... Uma criança de quantos dias? Uma criança, por exemplo, de... Agora estou aqui a ver que é para não sair assim um palavrão, que é muito frequente. Às vezes as crianças chegam a casa com palavrão. Então, estamos a falar as coisas com os nomes. Então, o que é que é foder? Não é? Porque a criança pergunta. Há músicas que falam que têm essas palavras. E os pais, e a mãe ou o pai pode pensar, mas onde é que tu for ouvir isto? Isso não se diz, isso é feio, é um palavrão. Então, imagino que a criança diz assim, Ah, é que eu estava lá na escola e houve um amiguinho que disse, mas tu sabes o que é que isso é? E às vezes a criança nem sabe o que é que aquilo é. Claro, não sabe. Pronto. Eu estou, desculpa, eu estava a dizer claro, porque eu estou-me a rever-me um instante. E simplesmente os pais podem dizer, olha, sabes que as pessoas fazem sexo, as pessoas fazem amor. E há pessoas que existe uma palavra, que é uma palavra que as pessoas usam para chamar isso, que é essa palavra. Mas nós não devemos dizer. É como os palavrões para os nossos órgãos genitais. Às vezes eu vou à escola e pergunto aos rapazes e às raparigas quais são os nomes que eles conhecem para a vagina, para a vulva, para o pênis. E eles vão dizendo. E eu digo, ah, depois começa tudo a rir. E eu digo, ah, certeza que vocês sabem outros, que escrevem atrás das portas da casa de banho, em bilhetes. E eles depois às vezes dizem os nomes. E eu explico, olha, então é assim, isto é o quê? É um copo. Então se é um copo, não é outra coisa qualquer. Porquê é que nós temos que fazer isto? Porquê é que temos que dar um palavrão aos nossos genitais? Porque nós não damos um palavrão a outras partes do corpo. Porquê é que é ofensivo mandar alguém para o nosso genital? Claro. Não é? Mas é verdade. Porquê é que fazemos isto? A reprodução é a coisa... Sim, ninguém manda ninguém para o esbelho, não é? Pois, exato. Para o esbelho. Ninguém faz isso. E estas coisas que ao fim e ao cabo me têm levado a pensar... É verdade, realmente tem razão. É porque é um assunto, enfim, mais íntimo, mas todos... Estamos vivos, não é? E é um assunto que toca a todos, independentemente de termos ou não relações sexuais. Não há a ver, vai muito além do sexo, como é óbvio. Exatamente. E portanto é natural que surjam muitas perguntas e... Enfim, e que se encontrem várias maneiras de dissimular respostas com graças, mas não é para ter graças.